VUHU KIDS VUHU Vamos brincar sem parar Aham sam sam . . Ganze E agora, mais rápido! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor A-Ram-Sum-Sum, a-Ram-Sum-Sum Vamos! Mais rápido ainda! Mãos para cima! Nunca desistar! Vamos cantar a todo vapor! Seja o mais rápido cantor! Eu sou o Johnny da Lulu Kids! E sou uma criança igual a você! Mãos para cima! Todos rolaram e um caiu oito! Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram e um caiu sete! Eram sete na cama e o pequeno disse é pra rolar! É pra rolar! Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama e o pequeno disse Tenho muito sono Formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá Pra cá Formigas marcham de uma em uma Formigas marcham de três em três pra lá Pra cá Formigas marcham de três em três pra lá Pra cá Formigas marcham de três em três E a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando da chuva E a formiguinha tranca a porta Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá Pra cá Formigas marcham de quatro em quatro E a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo Do chão E fugindo da chuva Bum, bum, bum E a formiguinha tranca a porta 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 Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinho maninha pro seu casamento Fazendo rendinho maninha pro seu casamento Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinho maninha pro seu casamento Fazendo rendinho maninha pro seu casamento Tchutchua 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 Tchut estendido, companhia, braço estendido, punho fechado, companhia, braço estendido, punho fechado, dedos pra cima, chuchuá, 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 uá uá uá. Atenção! Sim, senhor! 1, 2, 3, 4, marcha! Companhia! Brasso estendido, punho fechado, dedos pra cima, ombro franzido. Companhia. Brasso estendido, punho fechado, dedos pra cima, ombro franzido, cabeça pra trás. Brasso estendido, punho fechado, dedos pra cima, ombro franzido, cabeça pra trás, Bubom para trás, tchutchuá, 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 tchutchuá. Companhia. Brasso estendido, punho fechado, dedos pra cima, ombro franzido, cabeça pra trás. Bumbum para trás Pé do pinguim Companhia Braço estendido Punho fechado Beiros pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Língua pra fora Super boa Bum, só apre Bum, só apre Bum Bin Bum 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 Bu Zingalu, Zingalu Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos por uma vez, yeah! Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 Zingalu, Zingalu Uh, 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 Zingalu, Zingalu Suba a sombra, cêne, espaça a careta Emente um astronauta no espaço Uh, 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 Zingalu, Zingalu Na ponta dos pés Como uma girafa pula e como um sapo tem risada Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Os pentinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pentinhos Os pentinhos fazem piu, piu, piu Quando estão com fome, quando estão com frio A galinha busca o milho e o trigo No pico traz comida, na asa traz abrigo Debaixo das asas, todos bem juntinhos Até o outro dia, dormem os pentinhos E quando acordam, já estão com fome Pedem pra galinha, umas minhoquinhas O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O sapinho verde vai cantar E o coral dos sapos faz O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz Vamos cantar Vamos cantar O coral dos sapos faz Cor e o coral dos sapos faz Cor e o coral dos sapos faz Cor e o coral dos sapos faz A Rota do Ônibus A Rota do Ônibus Pela cidade Os passageiros do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros do ônibus Sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus Faz uá 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 O bebê no ônibus Faz uá 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 Pela cidade A mamãe no ônibus Diz eu te amo, eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade Opa! Chocolate todo mundo adora! Nós amamos chocolate! É doce e nos deixa felizes! Um, dois, três, quatro! Choco, choco! Choco, chocolate! Choco, chocolate! Todo mundo adora chocolate! Choco, chocolate! Choco, chocolate! Todo mundo adora chocolate! Choco, choco! Choco, choco! Choco, choco! Soco, 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 soco a ti Vamos cantar de novo Adoro chocolate Cremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Contar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Um, dois, três A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mor 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 A vaca amaro A vaca amaro A vaca amaro Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaro A vaca amaro Tem a cabeça E faz mor 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 Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vamos cantar juntos Um, dois, três Quatro, quatro, cinco, seis Seis, sete, sete, oito, nove, dez Dez Vamos contar juntos Vamos contar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Você gosta de brincar? Sim, eu gosto Sim, eu gosto Sim, eu gosto Gostar de dar risada Sim, eu gosto Sim, eu gosto Você está feliz? Sim, eu estou feliz Você gosta de cair? Não, eu não Não, eu não Você gosta de bruxas? Não, eu não Você sente medo? Sim, eu sinto muito medo Seu brinquedo quebrou Sim, ele quebrou Sim, ele quebrou O sorvete está derretendo Sim, ele está Sim, ele está Você está triste? Sim, eu me sinto muito triste Você gosta de brincar? Sim, eu gosto Sim, eu gosto Mas a mamãe não Vai pedir pra ela com jeitinho Sim, eu vou Sim, eu vou E ela vai deixar Sim, ela vai, sim, ela vai Você vai ficar feliz? Sim, eu vou ficar feliz! Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde! Esconde, esconde Esconde, esconde Te achar, te achar, te achar Splish, splash, splash Splish, splash Cadê meu amiguinho zígalo? Ha, ha, ha Lava as mãos Pó, 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 bolha O cabelo Pó, 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 bolha O rostinho Pó, 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 bolha E enxaguamos Lava as orelhas Pó, 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 bolha Esfrega o braço, bó-bó-bola A barriguinha, bó-bó-bola E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Splish, splash, splash Splish, splash, splash Cadê meu bebê tubarão azul? Ha, ha, ha Esfrega os joelhos, bó-bó-bola E meu pé, bó-bó-bola O umbiquinho, bó-bó-bola E enxaguamos Um, dois, três Todo mundo pula na banheira com bolhas Vamos lá Splish, splash, splash Splish, splash Cadê meus patinhos amarelos? Ha, ha, ha Quac, 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 quac Estou limpinho Bó-bó-bola Eu também Estou limpinho Bó-bó-bola Estou limpinho Bó-bó-bola Estou limpinho Legal Gosto de me secar Surpresa Hora do banho outra vez Ha, 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 ha Meu gatinho, meu gatinho Por onde estava? Eu fui pra Londres Ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho Que foi fazer lá Um ratinho Eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho Estava feliz Sim, eu também Viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho Qual foi o menu Um prato grande Cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho Onde mais foi? Para Nova York Fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho Gostou da vista A cidade tem As luzes mais lindas Onde mais foi o menu Onde mais foi Sapateiro, sapateiro, meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro, duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro, sapateiro Sapateiro, sapateiro, duas e meia Que esta moeda eu te dou Seu Mc Donald tinha um sítio ia, 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 ia E nesse sítio tinha um porco ia, 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 ia Era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim coque pra todo lado, oinkoim Seu Mc Donald tinha um sítio ia, 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 ia Seu Mc Donald tinha um sítio ia, 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 ia E nesse sítio tinha uma vaca ia, 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 ia Era mumu pra cá, mumu pra lá, mumu, mumu pra todo lado O mumu era oinkoim pra cá, oinkoim pra lá Oinkoim coque pra todo lado, oinkoim Seu Mc Donald tinha um sítio ia, 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 ia Seu Mc Donald tinha um sítio ia, ia, ia E nesse sítio tinha um porco ia, ia, ia Era oinkoim coque pra cá, oinkoim coque pra todo lado, oinkoim pro lado, oinkoim coque pra todo lado, oinkoim pro lado Tinha um sítio, ia, 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 ia Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Mamãe ligou pro médico e ele disse Vamos fazer cupcakes Preparado pra diversão? Vamos! Farinha por favor Obrigado Agora vou pegar com as mãos Vou despejar tudo Ups! Fiz uma grande bagunça Desculpa mãe Tudo bem meu amor É assim que a gente aprende Femento por favor Hum! Hum! Interessante Batedor por favor Obrigado 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 É como um mixer? Perfeito Perfeito Açúcar por favor Muito obrigado Muito obrigado Bem! Isso foi muito açúcar Vai ficar muito, muito gostoso Yummy! Qual o próximo? Hum! Manteiga por favor Vou misturar com as mãos Está pingando Colher por favor Yummy! Quer experimentar mãe? Antes vamos terminar Johnny Ovos por favor Muito obrigado Creme de leite por favor Ok Tudo pronto Agora vamos colocar na forminha de cupcake Ah! Quase esqueci Vamos fazer com chocolate Hum! Hora de colocar no forno Asse em 180 graus 15 minutos Pronto pessoal Me dê os cupcakes Por favor Obrigado Vamos decorar Eu só quero decorar Este E aquele Todos eles Ótimo Granulados por favor Isso é muito Muito divertido Parabéns pra você Parabéns para mim Parabéns pra você Parabéns pra mim Posso assoprar? Posso assoprar? Uh! Ele tem um mundo inteiro Em suas mãos Ele tem um mundo inteiro Em suas mãos Ele tem um mundo inteiro Em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem um bebezinho em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem eu e meu irmão em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira-tira-dum-dum-dum-dum-dum Tira-tira-dum-dum-dum-dum-dum Todo dia vou tocar Essa bela música Se um trompete eu ganhar Meu trompete vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira-tira-dum-dum-dum-dum-dum Tira-tira-dum-dum-dum-dum-dum-dum Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um sininho eu ganhar Meu sininho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Se um tamborinho eu ganhar Meu tamborinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar Essa bela música Pode ser flauta, piano ou banjo Qualquer um eu vou tocando Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia sem parar Todo dia sem parar Essa bela música Se você está contente e bata palmas Se você está contente e bata palmas Se você está contente e quer mostrar pra toda gente Se você está contente e bata palmas Se você está contente e bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, faça assim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estale os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Negra ovelha lá você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Negra ovelha lá você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 suavemente rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente Ganso, ganso, ganso Por que está andando Por que está andando Pra cima e pra baixo O que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr do nascente Para pôr do ninho Regibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso Ganso, ganso Por que está andando Pra cima e pra baixo Por que está procurando Os gansinhos vêm cantando Quá, 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 quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Picchu Vai, vai, vai Minha abelhinha Toda hora e todo dia Voando sobre a florzinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Na colmeia reunidas Trabalhando divertidas Vai, vai, vai Minha abelhinha Vai, vai, vai Minha abelhinha Minha abelhinha Minha abelhinha Legenda Adriana Zanotto